Depois daquela excelente chuva de ontem, hoje foi o tempo de plantar. Aqui plantei salsa. E aqui plantei rúcula. Estamos no outono e o clima já começou a mudar, com dias bem mais amenos. Agora começo a tirar as morangas e a abóbora cabutiá e começo a colocar a minha horta aqui. A abóbora cabutiá e começo a tirar as morangas e começo a tirar as morangas.